Oi gente, eu estou aqui hoje pra mostrar pra vocês como que eu costumo esfregar o meu chão, tá? Essa bacia aqui é pra eu limpar o sequito aqui dentro. Aqui dentro eu coloquei álcool, água e álcool. Esse álcool ele tem um cheirinho de eucalipto, deixa um cheirinho bem gostoso. Eu prefiro o álcool sem cheiro, mas foi meu marido que comprou e ele não percebeu que era com cheiro. Mas deixa um cheirinho bom. Então aqui é onde eu vou lavar o sequito, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o produto que eu vou usar no chão. Aqui dentro dessa caixinha de sorvete, eu adoro essas caixinhas de sorvete pra fazer as misturinhas. Eu coloquei água sanitária, tá? Não coloquei muito e coloquei um pouquinho de detergente. Eu não gosto que espuma muito, porque se espumar muito, você vai ter trabalho depois pra poder ficar enxaguando pano, jogando água. Essa limpeza que eu vou fazer é uma limpeza a seco. Eu já limpei, ó, o chão do quarto da Mel, tá até secando. O chão do quarto do Felipe, ó, limpinho, tá? E o chãozinho do quartinho da bagunça aqui, que as coisas estão tudo pra cima, porque eu esfreguei, tá? Então, ó, tá bem limpinho. Então, eu usei essa misturinha, joguei no chão e esfreguei, tá? Aí você põe o tanto de detergente que você quiser, mais ou menos. O que mais vai dar a limpeza aqui é a água sanitária. Aí, eu vou mostrar o outro, o mope que eu uso pra esfregar o chão. Ó, é esse aqui, tá, gente? Que eu vou esfregar o corredor agora, eu vou mostrar pra vocês, porque os quartos já estão esfregados. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá meio com cabelinho, porque sempre fica, eu já tinha aspirado o chão, mas sempre fica, ó, uma pluminha, um cabelinho, que gruda tudo, tá vendo? Então, ele é uma bucha, isso aqui chama fibra de limpeza, você encontra ela limpeza pesada, limpeza geral e limpeza delicada. Essa minha é delicada, por isso que ela é branquinha. Ela tá bem usadinha, ó, por isso que ela tá assim. Então, ela é tipo uma esponja mesmo, áspera, e ela limpa bem, ela consegue limpar até o rejunte. Então, gente, é assim, você coloca aqui em cima, ó. Tá com os cabelinhos aqui, eu vou ter que limpar ela antes, tá? Geralmente, eu uso duas e vou trocando, aí só limpo no final. Então, você coloca assim, ela não fixa, ó, ela é só pra empurrar mesmo a esponja. Então, quando você tá esfregando e você faz assim, ela não para, tá? O mop é só pra encostar mesmo nela, mas enquanto você tá esfregando, se você não levantar, ela não escapa. Então, é isso, eu vou trocar a fibra, porque essa aqui tá bem sujinha, tá? Aí, depois que eu termino de limpar, eu lavo elas pra reaproveitar. Ó, gente, essa aqui é uma outra que eu usei outro dia, ela tá usada. Então, eu vou usar agora, porque eu limpei os quartos com aquela lá. Ela ficou com muito pelinho, cabelinho. Então, eu vou botar aqui, ó, pode ser seca mesmo, não tem problema. E agora, eu vou jogar essa solução aqui, porque eu vou, essa solução é só pro corredor, tá? Igual eu falei pra vocês, o quarto eu já limpei. Não vou jogar muito, porque eu não vou rapar. Mas, se quiser rapar, pode rapar, tá? Vou mostrar pra vocês que eu vou tirar tudo com sequito. É uma limpeza a seco. Às vezes, gente, na sala e na cozinha, eu jogo mais água pra rapar. Nesse caso, aqui pra dentro, eu não costumo rapar. Muito difícil. Nesse caso, aqui pra dentro. Olha, ele é flexível, tá? Então, se você precisar pôr bem no cantinho aqui, ele vai, ó. Tá? Esfrega bem o rejunte, tá? Às vezes, ele gruda, às vezes, ele não gruda. Então, pra lavar a parede é mais complicado. Então, você pode esfregar os rejuntes assim. Esfregar assim, tá? Ó. Porque vai nesses cantinhos aqui tudinho, ó. E você consegue deixar tudo bem limpinho. Aqui tá difícil, porque eu tô esfregando só com uma mão. Porque eu tô segurando a câmera, né? E aí, se tiver algum sinalzinho que não sai, geralmente eu dou uma força, assim, com o pé, ó. E aí, fica limpinho. Ó. Se tiver algum cantinho que precisar, você pode usar a fibra, assim, também. Tá? Super legal. Deixa tudo limpinho. Eu vou colocar o mope aqui agora. Agora, a gente vai vir com o sequito. Eu vou molhar na solução que eu falei pra vocês, que é álcool e água, né? Puxo a alavanca aqui. Pera aí um pouquinho. Daí, eu puxo a alavanca. E vai funcionar como pano de chão, né? Daí, eu vou passar lá. Tá? Opa. Aí, eu vou passando o pano, gente, porque... Pra tirar o sabão, ó. E vou passando e mergulhando naquela solução, tá? Até tirar. Costuma ser de dois a três que eu passo. Então, não precisa jogar água. Por que que não precisa? Porque eu não passei tanto sabão. E tem vezes que eu ponho menos ainda, viu? Menos detergente. Hoje eu errei. Depois um pouco mais. Menos espuma, melhor. Claro, você vai lavando o sequito na água, ela vai ficando com espuma, né? Ó. Tá brilhando. O meu chão, ele é fosco. Ele não brilha assim, porque tá molhado. Mas eu vou gravar pra vocês o último paninho que eu vou passar aí, tá? Tá? E prontinho. Tá limpo o chão. Agora tá tudo limpo. Os três quartos e o corredor. O banheiro eu já tinha lavado de manhã. Dei uma lavada boa no banheiro hoje. Hoje eu joguei água mesmo. Esfreguei rejunte. Esfreguei tudo. Ó, esfreguei o box. Tá bem limpinho mesmo. Meu rejunte, ele é um pouco encardido. Não tem jeito. Hoje eu joguei primeiro vinagre. Depois eu joguei água sanitária com sabão em pó. Foi quando eu lavei meu banheiro. Mas... Mas tá bem limpinho, porque foi uma lavadona mesmo. Que tá aí encardida, porque não sai. Meu rejunte não é bonito. E aí, os quartos estão todos limpos. O chão, tudo limpinho, ó. Viu? E não ficou nada de sabão. Não fica manchado. Caso ficar manchado o sabão, depois é só você passar um paninho molhado numa água com uma gotinha de óleo de peroba, tá? Aquele lustramóveis em forma de óleo. Aí você passa, ele fica brilhante. Mas o meu piso, ele não é brilhante. Ele é fosco, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é fosco, ele é assim. Não reparem a bagunça, porque ainda vou limpar aqui. Mas é isso. Meu marido tá olhando a Alice no meu quarto. Então, meu quarto vai ficar por último. Bom, esse barulhinho aí é porque eu tô lavando roupa, tá? É, como vocês podem ver aí, ó. Vocês nem conseguem ver o sabão, mas tem sabão aí, tá? Tem uma espuminha. E aí eu fui esfregando cada quadradinho desse, cada cantinho aí de tudo. Arrastei a mesa de jantar. E agora eu vim com o rodo tirando a água, porque aqui eu joguei um pouquinho mais de água. Se eu fosse tirar tudo com o sequito, demoraria muito, né? Então, eu preferi dar uma rapadinha só na água que eu joguei mesmo pra esfregar. Não joguei mais água. E depois eu fui finalizando com o sequito. De trás do sofá eu passei só o sequito, porque tava limpinho. Eu já tinha esfregado no final da semana passada. Aí eu tô colocando o sofá no lugar. E, ó, ficou tudo limpinho aqui. Aqui eu já coloquei o tapete, ó. Esfreguei também cada cantinho desse aí, perto da parede. A fibra vai bem perto da parede. Aqui também, na varanda, eu esfreguei do mesmo jeito, só que eu joguei água, né? Joguei água pra puxar com o rodo. E ficou bem branquinho, ó. Aí esse quarto aí de brinquedo, olha como o rejunte tá limpinho. E o banheiro também. Depois que eu mostrei eu limpando a casa, eu limpei, lavei o banheiro. E agora, gente, só pra finalizar aqui, pra mostrar pra vocês que nem tudo é perfeito. Ó, a minha cozinha, já são quatro horas da tarde, minha cozinha tá sem arrumar. Porque aí meu marido já saiu com a Alice e eu aproveitei pra esfregar o chão. Porque esfregar o chão com ela é mais complicado. Então, hoje a cozinha ficou pra mais tarde. Acontece, tá? Nada é perfeito, nem tudo tá sempre feito na hora certa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.